Poderosa? Você tá famosa, hein? Sua cara tá em todos os noticiários, a polícia toda atrás de você. A gente precisa mesmo ir, tá? Calma, calma, calma. Seu paradeiro tá valendo uma grana, dá até pra eu me aposentar? Não chama a polícia, por favor. Amor Sem Igual. Últimos capítulos.